Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, bem-vindos à minha cozinha. Faz tanto, faz uns dias já, né? Que eu não posto uma receitinha no canal. Eu tava aqui fazendo o meu almoço e eu resolvi gravar pra vocês. Gente, não sei se vocês vão conseguir me acompanhar. Eu resolvi fazer uma costela com mandioca. Aqui em casa eu faço tudo pouquinho, porque é só pra mim e pro meu esposo. Então a gente acaba comendo pouquinho e se eu faço muita mistura, acaba sobrando. Mas me acompanha, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Não sei se vocês vão conseguir me acompanhar, não sei se vocês fazem igual eu. Me acompanhar sim, porque não dá pra mim gravar, gente. Eu tô com o celular na mão, depois eu tenho que ficar adaptando, mas vocês me aguardem aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom pessoal, já tá tudo aqui na mão, né? Eu já tô com as cebolas aqui, só pra mim cortar. É a minha carne. A mandioca. Eu já piquei o alho e coloquei aqui na panela, tá? Porque eu vou fritar o alho com a cebola e depois eu refogo. E vou colocando os outros ingredientes e tempero a gosto, tá, gente? Vou mostrar também aqui minhas facas, gente. Olha aqui que legal. Essas facas, logo que saíram as facas dele do Guedes, eu corri comprar. Não é porque eu achei bonita, achei legal e pior que elas ficam aí. Eu acho que nem tá com corte bom, preciso tá amulando. Mas vamos lá, vamos preparar aí, gente. Vocês me acompanham. Bom, gente, vocês estão me vendo? Colocar aqui um pouquinho de óleo, tá? Que eu frito primeiro o alho. Depois, gente, enquanto vai aqui dando uma esquentadinha, eu vou cortar a cebola. Eu gosto de flor bastante cebola, tá? Corto a cebola. Eu acho que dá um saborzinho diferente na carne. Vocês estão me vendo? Estão gostando dos meus vídeos? Vou dar uma pitadinha no alho. Jogo aqui cebola, ó. A cebola eu não corto direitinho, não. Tá? Pra dar aquele gostinho. Tempero, gente, eu tempero a gosto. Na minha carne eu coloco tudo. Tudo que eu tiver de tempero em casa, eu coloco na carne. Que eu gosto, né? Então, vamos lá. Olha. Deu uma pitadinha. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês, tá? Pera aí. Ó, gente. A cebola aqui, ó. Tá dando uma douradinha. Tá? Já vou pôr a carne. Junto. Ó, vou pegar os pedaços de carne, ó. Vou jogando, tá? Eu gosto dessa carne que tem osso. Ai, gente. Eu gosto de tudo, ó. Tá vendo? Coloco aqui. Agora é só mexer. Dá uma refogada que eu vou jogar o tempero. Bom, gente. Eu vou colocar cominho. E uma pitadinha de pimenta do reino. Tá? Cominho eu coloco um pouquinho mais. Porque eu acho que dá um sabor tão gostoso. Pimenta do reino, só uma pitadinha. Eu não costumo usar... Eu não gosto muito de usar extrato de tomate. Então, eu vou colocar esse colorau. Temperinho, gente. Eu compro sempre na feira, tá? Coloco colorau. Pra dar uma corzinha. Eu acho que fica tão gostoso depois. E vou refogando, gente. Eu gosto de deixar a carne bem fritinha. Olha, gente. Ó como que ela tá ficando. Tá vendo? Eu gosto de refogar bem. Deixar ela bem fritinha. Tá? Tá queimando um pouquinho o fundo, gente. Tá? Eu deixo ela aqui. Agora eu vou colocar pimentão vermelho. Eu tenho um pedacinho de pimentão vermelho. Eu vou misturar junto. Joga uns pedacinhos de pimentão, ó. Eu não corto o pimentão certinho não, tá? Porque ele vai derreter. Ó, joga uns pimentãozinho vermelho. Eu prefiro esse vermelho do que o verde. Coloco um pouquinho de sal. Sal à goça. Eu não uso muito sal nos meus temperos. Tá? Coloco um salzinho. Agora eu vou pôr uma aguinha. Vou deixar alguns minutinhos na pressão. Quando pegar bem a pressão. Aí por último eu vou e coloco a mandioca. E um pouquinho de cheiro verde. Ou coentro. No caso, eu tenho aí coentro. É o que eu vou pôr na carne. Bom, meninas. Agora eu vou tirar a panela, a carne da pressão. E vou colocar a mandioca. Gente, olha como tá ficando. Agora eu vou colocar a mandioca. Tá? Que é pouquinha, gente. E um pouquinho de coentro, tá? O que que eu faço? Aqui em casa estraga muito. Então eu lavo o coentro. Seco ele. E congelo. Pra não estragar. Vou dar uma mexidinha, gente. Agora essa costela aqui. Eu só vou abrir pra mim comer. E mostrar pra vocês, tá? Segura aí, gente. Se vocês fazem diferente, gente. Fala pra mim. Deixa aí nos comentários. Se vocês fazem, tem uma forma diferente de fazer. Dá uma dica também, tá bom? Gente, olha. Minha carne ficou pronta. Deixei aqui pra dar uma fervidinha. Tirei um pedaço pra vocês verem. Olha, gente. Como que ela ficou. Eu provei a mandioca. Tá bem molinha. A carne tá aqui, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Agora é só colocar um arrozinho, gente. Que agora é meu almoço. E é a minha vez agora de comer um pouquinho, tá? Um grande beijo pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.